Oi, oi, universo! Tudo bom com vocês? Então, gente... Acho que minha mãe chegou. Tem que fazer o arroz. Então, gente, já vou começar logo explicando aqui. Faz tempo que eu não gravo pra vocês, me desculpem. Nicole! Ajude-me! Então, gente, eu vou meio que vlogar pra vocês, porque amanhã eu vou viajar. E como eu nunca trago nada interessante nesse canal aqui pra vocês... Eita, prela, deixei o óleo cair. Como eu nunca trago nada de especial, nada de muito interessante pra vocês aqui no canal, eu vou desistir de vlogar. Principalmente porque faz tempo que eu não gravo pra vocês. E eu... Espreme aqui, por favor. E... Eu ganhei meu celular faz um tempinho já, faz uns quatro meses, então... Mas tem que eu não gravo pra vocês. E perdoem-me, porque eu sempre apareço... Eu tô olhando pra lá, eu tenho que olhar pra cá. Perdoem-me, porque eu sempre apareço com essa cara de doida. Eu ia falar noia. Mas eu sempre apareço com essa cara de doida. Eu tô correndo aqui porque a minha mãe foi no médico com o meu pai. Ela tava fazendo uns exames aí. E amanhã a gente vai viajar. E... A gente vai pra praia. Aí eu decidi vlogar pra vocês. Eu já falei isso, né? Mas eu tô falando de novo. E... Novamente, perdoe por essa cara aqui. Porque eu juro, gente. Eu não tenho paciência pra passar maquiagem só pra gravar vídeo. Principalmente pra passar maquiagem pra depois tirar. Né? Gastar minhas makes super cara. Né? Que eu sou rica. Ô, dó. Mas... Eu decidi gravar aqui pra vocês. Aí vocês vão acompanhar tudo. É... Hoje a gente vai arrumar as coisas. Hoje a gente vai arrumar todas. Toda a mala. Tudo que eu tenho que levar. Eu tenho que fazer uma lixinha até. Que depois eu mostro pra vocês quando ela estiver pronta. É... Porque eu sempre faço uma lixinha de viajar pra não esquecer nada. Dá oi, Nicole. Oi, universo. Eu nem sei se eu falei oi, oi, universo. Mas tudo bem. É... E agora eu vou fazer o arroz aqui rapidinho. E daí vocês vão acompanhar no vlog comigo, tá bom? E é isso. Então, gente... É... Como eu falei. Eu fiz... Eu fiz a lixinha aqui. Tá aqui com as coisas que eu vou levar. E... A minha mala já tá pronta. Essa mochila aqui é minha e da minha irmã. Sim, não sei como que eu consegui fazer caber tudo naquela mochila. Mas tudo bem. A gente tá indo daqui a pouco. E vai... Cinco pessoas no carro. Vai eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. E mais um menino. E é isso, povo. Daqui a pouco a gente tá saindo daqui. E é isso. Ué, você vai embora? Como você vai trabalhar comigo? Por isso mesmo. Nossa, esqueci minha escova. Dá oi pro vlog, Nicole. Você vai mesmo, Toninho? Tô querendo, velho. A Nicole ainda falou. Dá oi pro vlog, pessoal. Você não trouxe a escova? Você não trouxe a sua? É com o pessoal bem educado. Aqui é vidro e mais o chão. Aqui é só o chão. Aqui é frente e chão. E aqui é só frente, entendeu? Dá oi pro vlog. Dá oi, Jota. Para. É oi. Você tem que dar oi. Vamos mais. O chão. Jovem. Não, eu só... Eu só coloquei um pouco de hênese. Então povo, acabamos de chegar A gente já está aqui Meu pai e a Nicole E o nojento está ali andando na cinta Para de falar o nojento A gente chegou aqui Daqui a pouco eu mostro para vocês os cachorrinhos Muito fofos E depois a gente vai para a praia Bom gente Agora já está de noite E a gente vem aqui tomar sorvete Minha mãe A Nicole está tomando açaí Minha mãe está tomando picolé Eu não gravei para vocês hoje Porque a gente só ficou na piscina E eu estou com uma vergonha de gravar aqui Mas a gente só ficou na piscina A gente vai para a praia amanhã E meu pai não está aqui E aqui a gente está no centrinho Ele deixa que eu limpo Ele queria começar a chorar Na Nicole Então gente Agora a gente vai Almoçar A gente estava lá no Rio Não deu para gravar para vocês Porque eu não ia levar o celular lá para o Rio Claro que não Agora a gente vai para o restaurante É, está agaroando um pouco Mas aí a gente vai Pegar o barco Para ir para um quiosque Que diz que é bom, né pai? Que é o restaurante do Maricinho Isso Agora a gente está indo para lá Vamos pegar o barco Olha ali o barco, meu amor Está vendo não? Tá Estamos todos molhados E é isso Muito bom, muito bom Muito bom Olha eu tomei a caixaça de canela Na minha cabeça Tá Olha aqui Manda para ela Falando que está comendo Meu menininho Vou mandar para tua mãe Falar que você está com medo Ela dá uma boazinha para você Que barriga Que pena Enchei Oxi Fernanda Te dá aqui Dá com folhinha também As coisas Eu não quero banana não Eu quero isso aqui Eu quero bananinha Está ouvindo? Muito bom Puxa Fini nos patrocínio Gente, hoje eu já vou aproveitar E mostrar para vocês aqui o quarto Que a gente está tipo num hotelzinho E depois eu mostro para vocês a piscina também Ó, aqui é o quarto Eu vou mostrar de frente Para vocês conseguirem verem melhor Ontem não deu para mostrar Porque a gente ficou basicamente o dia inteiro na piscina Então não tinha muito o que mostrar para vocês Agora eu vou mostrar o quarto aqui para vocês onde a gente está Então, gente Aqui tem a porta e tal Com a chavinha Aqui tem uma trilite, né? Porque vem os cinco pessoas Eles mobiliam o quarto de acordo com a quantidade de hóspedes Então aqui está o Antônio Que é um amigo da nossa e da minha mãe Aqui dormiu eu e lá embaixo dormiu minha irmã E aqui tem um quarto de... Quarto não, uma cama de casal grande Ventiladorzinho no teto Ali tem tipo uma sacadinha E os criados mudam e tal E nossas coisas estão tudo para cá, assim E é isso, gente Bom, gente Essa aqui é a piscina Olha E ali tem tipo um negócio de elástico Para subir que meu pai está pintando ali a horas Mas é isso Gente, agora a gente está na frente aqui Quarto Da cidade Vamos olhando algumas coisas Algumas coisas por aqui A gente está olhando Vamos passear Pega, mãe, por favor, para mim A gente também Peguei Hoje Hoje o Lorde deixou eu fazer carinho nele A gente tem que tomar cuidado Ele ia dar uma patada na menina Coitadinha A menininha, não é? A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado O cara da Americone, mano É uma felicidade de caramba Olha a Americone Sabe aquela risadinha falsa, mano? Olha ela A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado O cara da rarely Tira a noite O cara dairos Gente, eu vim aqui só pra finalizar o vlog Pra vocês Eu já acabei de chegar de viagem Então tô aqui já arrumando as coisas Tudo aqui, a mochila foi aqui Então eu tô arrumando tudo Meu quarto tá uma zona, eu vou arrumar ele agora Então, gente Eu vim só pra finalizar mesmo Então se vocês gostaram Deixa bastante like Se inscreva aqui embaixo No canal Se inscreva aqui embaixo no canal E ative o sininho As notificações Eu prometo que vou gravar mais vídeo pra vocês E é isso, beijão